Música No Ideias da Aldeia de hoje, o assunto é cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como cirurgia de redução do estômago. E para falar desse assunto, eu vou conversar com dois médicos, vou conversar com o Dr. Nilton Guiotti, que é especialista em cirurgia geral, e com o endocrinologista Dr. Tomás Souza Lima. Senhores, é um prazer recebê-los aqui no Ideias da Aldeia. Prazer, né? Prazer, né? Dr. Nilton, eu vou começar com o senhor. Há quanto tempo existe a equipe que trata a obesidade e, consequentemente, a cirurgia bariátrica aqui no estado? Esse trabalho começou há aproximadamente quatro anos, mas eu diria que, efetivamente, há dois anos nós temos já resultados cirúrgicos para apresentar. O nosso primeiro paciente foi operado há dois anos atrás e agora, nesse último mês, ela fez, eu não sei se completou, a última etapa dela foi fazer a cirurgia plástica reparadora das sobras que ficaram de pele e tudo mais. A cirurgia plástica, por exemplo, que a gente perde muito peso, né? Precisa desse tratamento posterior, né? É, essa parte é importante e não é necessariamente estética a coisa, porque às vezes ficam com dobras de peles e aquilo provoca dermatites que incomodam muito o paciente e devem ser tratadas cirurgicamente também. Interessante, porque ela passou pela cirurgia há dois anos atrás e só agora completou o ciclo, né? É, isso aí o Tomás, ele explica melhor que eu, mas você tem um tempo de emagrecimento e você tem um tempo de estabilização, né? E você só vai fazer algum procedimento adicional a partir do momento que haja essa estabilização de peso, né? Eu queria começar a nossa conversa aqui no seguinte sentido, o senhor trabalha a parte prévia, né? Faz o acompanhamento antes da cirurgia e posterior à cirurgia. Como é que é esse trabalho? O que é tratado antes e o que é tratado depois? Inclusive nesse caso das cirurgias já de plásticas, né? Isso. Bom, Jorge, o tratamento, ele ocorre realmente em duas etapas. O pré-cirúrgico, daí vem a cirurgia e o pós-cirúrgico. O tratamento pré-cirúrgico, assim como todo tratamento, ele é feito com a nossa equipe multidisciplinar, que envolve a cirurgia, a psicologia, a nutrição e a endocrinologia. No pré-cirúrgico, a parte médica, a parte clínica, endocrinologia, eu faço e a intenção principal é conscientizar o paciente das mudanças de vida que a cirurgia vai acarretar e também fazer com que o paciente passe por uma investigação clínica e laboratorial para deixar ele bastante preparado para o procedimento e, ao mesmo tempo, descartar causas de obesidade, que a gente chama de causas secundárias, que podem ser causadas por outros problemas, entendeu? Que teriam outras abordagens. Então, essa é uma preocupação também. Tudo isso precisa ser investigado, né? Precisa ser investigado, exatamente. Daí, no pós-cirúrgico, o paciente passa a ter uma perda de peso progressiva e rápida. Ele continua em acompanhamento com a cirurgia e comigo também e a gente avalia a parte nutricional do paciente, porque, depois da cirurgia, ele sofre uma desabsorção na parte intestinal. Então, desabsorção é uma parte do intestino do paciente excluída. Então, ele é um paciente mais vulnerável e é um paciente que, de acordo com os estudos feitos, se ele realmente, ele fica, pode potencialmente ter déficits nutricionais, vitamínicos. Tanto é que os nossos pacientes já tomam um polivitamínico de rotina. E a intenção é estar acompanhando essas prováveis alterações que podem estar acontecendo também. Bom, aqui ainda é muito recente, você falava de dois anos somente. E eu vejo, tenho informações, por exemplo, de que são comuns aqueles grupos de terapia que reúnem pacientes com vários anos já de cirurgia, em contato com gente que acabou de fazer ou que está prestes a fazer. Aqui já existe esse tipo de coisa? Desde o início, a gente realiza reuniões mensais de esclarecimento com relação à obesidade, de uma maneira geral, e mais focado no aspecto cirúrgico. Nessas reuniões, desde o início, a gente sempre estimulou a presença de pessoas que já tivessem sido operadas, mesmo fora daqui, para dizer a sua experiência para aqueles que estavam pretendendo fazer a cirurgia ou iniciar algum tipo de tratamento. Não existe uma fórmula mágica para a obesidade. E a cirurgia também não é uma fórmula mágica. Existe toda uma dificuldade e todo um risco que esses pacientes se submetem fazendo a cirurgia. Agora, a obesidade é uma doença muito grave. O doente obeso tem uma chance de morte oito vezes maior do que a população maior, só pelo fato de ele ser obeso e morrer. Então, o tratamento para esse tipo de extremo também é um tratamento muito agressivo, que é a cirurgia de redução do estômago, e que pode levar a distúrbios alimentares, no pós-operatório, de estudos nutricionais, e que aí a presença do endocrinologista, do nutricionista, são fundamentais para que isso não ocorra e que esse paciente tenha também um emagrecimento, digamos assim, saudável também, para ele levar uma vida saudável. O objetivo, na realidade, não é um objetivo cosmético, é um objetivo de saúde. Essa é uma questão interessante, doutor Nilton. A gente falava aqui da preparação, que é importante, esse pré-cirúrgico, né? Com essa equipe multidisciplinar, que certamente inclui psicólogo, né? Dá para se ter uma noção do perfil dessa pessoa, desse paciente que chega aqui, se ele vem porque ele já está sentindo os efeitos físicos desse problema, ou se é mais por estética, porque também, de certa forma, isso virou meio que moda. A fórmula mágica que as pessoas põem na cabeça, agora eu não preciso mais de dieta, não preciso mais ir na academia, agora eu faço uma cirurgia e resolve tudo, né? É, tem, exatamente, tem esses dois tipos de pacientes. Tem um paciente que realmente, ele está doente, ele necessariamente precisa da cirurgia. Qual seria esse paciente? O paciente é aquele paciente que é obeso há muito tempo, já passou por um tratamento clínico e não teve sucesso e ele está com o que a gente chama de obesidade grau 3, que é o índice de massa corporal acima de 40. Esse índice de massa corporal, ele é medido pelo peso do paciente, em quilogramas, dividido pela altura deles em metros quadrados e vai dar uma relação. Se ele estiver acima de 40, esse paciente, teoricamente, tem indicação cirúrgica. Agora, se ele estiver um pouco mais baixo que isso, um IMC acima de 35, com essa mesma relação, que já seria a obesidade grau 2, ele precisa de ter associado o que a gente chama de uma comorbidade relacionada com a obesidade, que é a hipertensão, o aumento dos triglicérides, o diabetes, algum fator associado para ele realmente ter essa indicação cirúrgica, sendo ainda considerado que esse paciente foi submetido a um tratamento clínico e não teve sucesso. Daí, sim, esses pacientes, eles teriam essa indicação. Agora, existe essa falta de informação na sociedade e é uma coisa que a gente tenta educar os pacientes, porque tem pacientes que não têm indicação cirúrgica e, às vezes, pressionam ou têm... Vocês se preparam com esse tipo de situação aqui, de gente ter que dizer, meu filho, você não está apto a cirurgia, você tem que... Felizmente, é uma minoria. Eu acho que a grande parte dos pacientes que nos procuram, eles têm um IMC muito elevado e eles, na realidade, também não procuram exatamente a cirurgia. Eles querem uma forma de emagrecer. E eles vão, com o passar do tempo, vendo as opções que têm, inclusive as cirúrgicas. Então, assim, a decisão pelo tratamento cirúrgico é do paciente. É o paciente que está conscientizado, que já fez vários tratamentos e tudo, e que não teve sucesso e que ele está convencido de que ele vai se beneficiar com a cirurgia e sabe quais são os sacrifícios que ele vai ter que fazer após a cirurgia, que é o mais importante. Isso aí é fundamental para o sucesso depois desses pacientes. Isso aqui não volta, inclusive, a ganhar peso. Existe aquele obeso, aquele paciente que é bem gordo, mas que ele não apresenta, por exemplo, pressão alta. O Jusso Ades sempre se vangloria disso, do gordo saudável. Mesmo nesses casos, a cirurgia é indicada? Então, existem alguns obesos que não têm... Eles não se enquadram no que a gente chama de síndrome metabólica, que seriam alterações que... Polesterol, triglicérides, essas coisas. Basicamente, os triglicérides, alteração no açúcar, no sangue. Existem esses obesos. Esses obesos, eles, por uma herança genética mais privilegiada, não associaram esses outros fatores. Só que a própria obesidade, por si só, sendo ela no grau 3, ela é um fator de risco importante para a perda de... Isolada. Exatamente. Isoladamente, ela já é um fator de risco. Já é um fator de risco isoladamente. Não seria as outras comorbidades que seria, no caso, da obesidade grau 2. Mas, como o doutor Newton falou, a gente tem um número de pacientes aqui extremamente obesos. E, realmente, a gente encontra esses pacientes sem... Alguns deles sem alterações laboratoriais. Mas, mesmo assim, esses pacientes têm indicação cirúrgica se eles já passaram por um tratamento clínico sem sucesso e vêm mantendo esse peso excessivo. Senhoras e senhores, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com os doutores Newton Guiotti, Tomás e Souza. Programa que está sendo gravado aqui na Fundação Hospital do Acre, em Rio Branco. Eu vou retomar a conversa com os meus convidados, perguntando o seguinte, doutor Newton, quais os tipos de cirurgia bariátrica que se faz hoje? Bom, genericamente, a gente tem três categorias de cirurgia. As cirurgias que são somente restritivas, quer dizer, o paciente não consegue comer uma grande quantidade, ele come só uma pequena quantidade e mais nada. As cirurgias que são desabsortivas, quer dizer, que você cria mecanismos que a parte do intestino que vai funcionar como para absorver os alimentos fica muito pequena. E você tem as mistas, que são restritivas e desabsortivas. A restritiva, ela é a banda gástrica, que é um dispositivo que estrangula uma parte do estômago e acima desse aparelho fica um pedacinho muito pequeno de estômago que enche rapidamente com qualquer tipo de alimentação. Esse tipo de procedimento, ele não leva a uma grande perda de peso, então talvez não fosse muito bem indicado para pacientes obesos mórbidos. Mas para pacientes com grau de obesidade moderada, talvez funcione bem. As cirurgias desabsortivas, elas funcionam bem com relação à perda de peso, mas elas levam um quadro de desnutrição muito mais facilmente quando comparado com a mista. Então, e socialmente também, esses pacientes ficam muito limitados porque podem provocar um quadro de diarreia muito grande, inclusive de flatulência e com um odor, às vezes, muito desagradável. As cirurgias mistas são as cirurgias que são as mais realizadas no mundo inteiro, que é a cirurgia de capela, ou a gastroplastia em Y de Roo, ou FOB, capela, tem vários nomes, talvez, para a mesma coisa no final da história. Você pode juntar as duas técnicas? As duas técnicas. Você restringe bastante a capacidade gástrica, o paciente não consegue se alimentar com grandes volumes, mas tudo que ele se alimenta é absorvido. Ele não tem desabsorção importante. O comprimento da alça que você deixa para absorver, ela é o suficiente para absorver aquela quantidade de alimento que ele consegue ingerir. Mesmo com a FOB, capela, que talvez seja a mais famosa hoje, é possível engordar novamente? Certamente. Pacientes que têm algum desajuste ou social, ou psicológico, ou que não foi bem preparado por qualquer outro motivo, eles podem ter um ganho de peso após a cirurgia. Existe uma fase em que eles perdem peso rapidamente, logo após a cirurgia, e depois eles estacionam e não conseguem perder mais, ou perdem bastante e voltam a ganhar, por diversos fatores. Às vezes é aquela pessoa que vivia reclusa socialmente, que começa a ter vida nova, e aí começa a se aproveitar das coisas mais calóricas, como bebida alcoólica, aí vem o tiragosto, e aí volta a ganhar peso. Daí, gotuda, mais a importância, por exemplo, de trabalhar a cabeça. A gente ouve muito falar, por exemplo, na história de mudar a cabeça de gordo. Esse trabalho é muito importante para não acontecer esse tipo de problema. É fundamental. Esses pacientes pós-operados, eles ficam em acompanhamento psicológico, com a equipe multidisciplinar, e nas avaliações clínicas, nas consultas, a gente sempre também está procurando buscar algum tipo de distúrbio aí que possa estar justificando um reganho de peso. Então, o paciente, por isso que é fundamental ele ter na cabeça que realmente o tratamento é para o resto da vida. O acompanhamento é fundamental, tanto pela parte física, quanto pela parte psicológica também. Esse complemento vitamínico é para o resto da vida também, ou é possível variar de organismo para organismo? Como é que é isso? Não, ele vai ser tomado para o resto da vida. Porque a partir do momento que o paciente fez a cirurgia, ele sofreu uma transformação brusca no corpo, e essa transformação é permanente. A redução do estômago, a exclusão de uma parte do intestino, então ele vai ter essa desabsorção. Então, a associação da vitamina é fundamental. Doutor Newton, é uma cirurgia, e como toda cirurgia, tem risco. Dá para medir qual é o grau desse risco, qual é o grau dessa possível complicação? O risco da mortalidade associada à cirurgia é a mesma mortalidade associada a qualquer outro tipo de procedimento. Isso gira em torno de 0,5% da totalidade dos procedimentos que são realizados em uma determinada instituição, que é a média mundial, que é mais ou menos isso. Não significa que 1 a cada 200 pessoas vão morrer. A gente espera não ter zero, mas isso é uma estatística. Com relação a complicações cirúrgicas, felizmente, apesar de a gente ter um número ainda pequeno de pacientes operados, a gente ainda não teve nenhuma complicação séria, felizmente, e também, felizmente, não tivemos nenhuma mortalidade. Mas a gente sabe que pode existir, e a gente deixa isso bastante claro para os pacientes, porque eles têm que ter uma co-participação em todo o processo. E aí a parte psicológica, eu queria voltar a enfatizar isso, é muito importante. E assim, o nosso grupo, a Valesca, a Silvana, que são as psicólogas que estão envolvidas na equipe, elas são muito dedicadas, e o grupo de terapias, todos os sábados, aqui no Saguão do Hospital do Idoso, são realizadas terapias de grupo, depois elas fazem terapias individuais com os pacientes, e nós já estamos começando a criar os grupos de pacientes operados, porque a gente já começa a ter um número de pacientes operados e que a terapia de um e de outro começa a diferir, e estamos tentando já separar isso daí. E as experiências, porque o corpo, como foi dito aqui, muda bastante, inclusive fisicamente, porque você estava com o peso bem acima do aceitável, e depois você emagrece rapidamente, é uma transformação muito grande e muito rápida. Agora, tem gente que relata muito assim, por exemplo, eu enjoei de determinado alimento, não posso mais, antigamente comia determinada coisa, agora se eu ver, eu enjoo, tem o tal do dumping, quais são essas reações? Como é que funciona isso? Então, tenho... Alguns pacientes, realmente, eles ficam intolerantes ao que a gente chama de carboidrato simples, que é justamente o doce. Esses pacientes, eles sofrem essa transformação que acontece no corpo, ela leva a várias alterações, inclusive hormonais. E esses pacientes, alguns deles, ficam intolerantes à ingestão de carboidrato simples, que seriam os doces. Isso seria até um fator de proteção, na minha opinião, porque ele não consegue ingerir esse tipo de alimento. Agora, não é todo paciente que tem essa reação, entendeu? São alguns pacientes. Então, a gente sempre está orientando os pacientes, e o papel da nutrição é fundamental aí, para realmente estar conduzindo o paciente para uma dieta saudável. Porque o paciente que faz uma dieta saudável, com carboidratos mais complexos, que seriam os... não seriam os doces, né? Seriam os carboidratos que têm fibras, eles costumam não apresentar problemas. Existe alguma restrição física? Por exemplo, depois de operado, depois de tudo bem, o ciclo completo, ele pode, por exemplo, praticar exercício físico, vida normal, correr, enfim, essa coisa toda? É desejável isso, né? É fundamental que a pessoa parta, inclusive, para isso. Atividade física, ela é... parte hoje... acho que a sociedade inteira hoje tem essa consciência de que é necessário ter atividade física. E mesmo as pessoas que têm, às vezes, um simples sobrepeso, a gente... é fácil você perceber que só com dieta ninguém perde peso, né? Atividade física é fundamental. E, inclusive, para transformar o que era gordura em músculo. Você começar a ter síntese de proteína para se fortalecer, né? Normalmente, a musculatura desses pacientes é flácida, até porque eles não conseguem se movimentar muito, né? Bom, são dois anos de cirurgia, um tempo ainda curto, mas dá para fazer uma avaliação dessa procura. Quer dizer, tem aumentado a procura pelo tratamento? Certo. No início do planejamento disso tudo, o Tadeu, o Dr. Tadeu Moura, que era, na época, diretor aqui da Fundação, foi quem estimulou muito que eu começasse a fazer esse procedimento. E ele, inclusive, faz parte da equipe, nós operamos juntos esses pacientes. E, quando começaram as reuniões, a gente via que a população ia muito com o pé atrás. Eles não sabiam muito bem como é que era a cirurgia, se ia dar certo, não se fazia isso aqui no ar, e todo mundo viajava para fazer fora e tal. E, ao mesmo tempo, nós vimos que essas pessoas que operavam fora e voltavam para cá ficavam meio órfãos de acompanhamento. E a gente viu que isso era uma necessidade. E, se a gente levar em conta que, em torno de 0,5% da população é obesa mórbida, você vai chegar a um número impressionante. E isso fez com que a gente começasse esse programa. E os pacientes, inicialmente, eles foram muito receosos e tivemos muitas críticas, talvez até algumas espetadas, mas que ficaram para trás. Mas, hoje, o que a gente percebe é que, com o andar da carruagem, os próprios pacientes, vendo os colegas que foram operados, vendo que a autoestima de todo mundo vai lá para cima, que vai melhorando, aí, realmente, a procura hoje é muito maior. Eu queria saber, essa coisa da autoestima, porque o corpo passa por uma transformação, ele vai precisar tomar complemento vitamínico, quer dizer, tem alguns problemas, a gente sabe da mudança e tal, mas, para quem estava numa condição de risco de vida e tem essa mudança, como é que é a reação dessas pessoas? Depois de um tempo que já dá, por exemplo, para perceber uma perda de peso grande, muda de vida, muda muito, né? Olha, realmente, muda muito. Eu diria que, já no tratamento clínico, isso é muito recompensador, tanto para o paciente quanto para o médico. Porque um paciente que estava com os seus 100 quilos e passou a pesar 70 quilos, com um tratamento de seis, oito meses, ele se sente outra pessoa. E, às vezes, eu falo para o paciente para tentar convencer ele da necessidade e da importância da mudança para ir no supermercado, por exemplo, e pegar dois pacotes de arroz de cinco quilos e caminhar num corredor e voltar e depois caminhar sem o pacote para ele ver a diferença que faz. E eu tenho dito isso para alguns pacientes, alguns têm voltado e têm referido que realmente é uma mudança absurda. E quando eles realmente conseguem essa perda de peso, eles ficam extremamente satisfeitos. Depois da cirurgia, então, como a perda é mais acelerada, a satisfação pessoal, o que eu tenho visto, é impressionante. O paciente, ele, realmente, tanto a autoestima quanto a qualidade de vida, tudo muda e muda muito rápido e o paciente, ele fica muito agradecido, principalmente com os cirurgiões. Para fechar a nossa conversa, nesse caso, para dar certo, para que as pessoas compreendam a importância disso, para que trabalhem a cabeça, qual o papel da família nesse processo? A família é fundamental estar envolvida e participar de todo o processo, participar das reuniões, vir nos grupos de terapia. Na família, normalmente, tem mais de uma pessoa obesa. Então, assim, aqueles que são obesos, não são obesos mórbidos, eles têm que incentivar e fazer o tratamento clínico, e fazer a dieta para o conjunto todo se regular. A gente sabe que, talvez, a obesidade é uma doença social e causada pela nossa sociedade moderna, pelas facilidades que a gente tem hoje de alimento, de não ter que fazer esforço para nada, praticamente. Então, a família tem que estar muito envolvida e uma das coisas que a gente gratificou, talvez a coisa mais gratificante que eu já ouvi até hoje foi de uma jovem que foi operada e falou, doutor, eu retomei a minha vida. Eu não estava vivendo mais. Eu ficava reclusa, ela não saía, ela não pude e voltou a ter convívio social e voltou a trabalhar, enfim, ter a vida de volta. Isso é muito bonito. Senhores, parabéns pelo trabalho, sucesso, né, sucesso, isso é muito legal e eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado. O prazer é nosso. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima. e até a próxima. Obrigado.